Legal Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho Sem vergonha Passo fundo não Essa é a minha cidade de passo fundo Fica no Rio Grande do Sul No sul do Brasil Pra quem não conhece Esta é a passo fundo Uma cidade com mais ou menos 230 mil habitantes A maior aqui do norte do Rio Grande do Sul E a grande maioria aqui é Bolsonaro Graças a Deus Vamos esperar que o resto do Brasil ajude também Pra gente Melhorar esse paizinho Aliás, Deus ajude o Brasil Que dê tudo certo E que o Bolsonaro continue como presidente Porque se cair na mão do outro Nós estamos roubando Essa é a minha opinião E ainda a gente está podendo ter opinião Nesse lugarzinho Não sei até quando Mas que a gente está podendo A gente está podendo Ainda Vamos lá Vamos passar rapidinho E aqui nós temos o nosso auxiliar Aqui o copiloto E temos o motorista também O motorista da nave Que não é tonável assim Mas Sabe-se como é E a gente vive como pode E esta é a minha casinha Aqui Vamos lá Chegamos em casa Olha o cinema lá do caralho Bárbaro É um negócio fenomenal Olha o cinema Obrigado.